Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, Demetrios Demir e Ogurran Kolt envolvido aí numa polêmica, em especulações sobre uma crise em seu relacionamento. Será que é verdade? Bom, a gente vai ver tudo isso juntinho nesse vídeo. Eu vou trazer para vocês uma matéria completinha para vocês ficarem a par sobre o assunto e fazer a leitura de vocês. Lembrando que aqui eu só replico as matérias, traduzo para vocês, não fui eu que escrevi a matéria. Então, eu estou passando para vocês o que anda sendo publicado por aí para que vocês fiquem a par de todas as informações. Mas antes de trazer para vocês, eu só peço, e é rapidão, que você vá deixando nesse vídeo aqui o seu like especial que faz toda a diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esquece de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações. Bora, então, ficar de olho nessas notícias. Quero começar mostrando para vocês que saiu matéria em vários lugares sobre o assunto. Mas eu vou trazer para vocês a matéria que saiu no site turco Sabah, que diz assim, Notícia da revista de Última Hora. Ele saiu de casa. Grande crise no casamento de Demetios Demir e Ogurran Kolt. A notícia da separação da famosa atriz Demetios Demir e Ogurran Kolt caiu na pauta da revista de Última Hora. Houve uma grande crise no casamento de Demetios Demir e Ogurran Kolt. Os Demir, que brigou com o esposo, saiu de casa alguns dias. Aqui estão todos os detalhes do evento. Os bastidores da revista falam sobre esse evento. Nuvens negras pairam sobre o casamento de Demetios Demir e Ogurran Kolt, o famoso casal do mundo das revistas, que se casou com um casamento magnífico em agosto passado. De acordo com as notícias do Juliette, comemorando sua nova idade, em 26 de fevereiro, Demetios Demir iniciou uma campanha em benefício do mapa de necessidades em seu aniversário e arrecadou uma grande quantidade de doações. Amigos próximos organizaram uma pequena festa para a bela atriz, que não queria festa de aniversário, devido ao desastre do terremoto. De acordo com o que houve nessa pequena festa realizada na casa de seus amigos, Ogurran Kolt se comportou de maneira que aborreceu sua esposa. Demetios Demir foi para a casa de seu amigo íntimo, Sadat, Orsekantan, em vez de voltar para casa com o marido. Ogurran Kolt, que sentiu remorso após alguns dias separados, foi ao sete de sua esposa com uma flor na mão e se desculpou. E Osdemir, comovida com gesto, voltou para sua casa. No entanto, o casal brigou novamente após alguns dias de felicidade. Não conseguia apurar o motivo da discussão entre o casal, diz a matéria. Mas consta entre as informações que Demetios Demir saiu de casa após esta última discussão. Espero que esta discussão sobre o casal dos sonhos que os fãs amam e atribuem um ao outro seja a última e eles dêem outra chance ao casamento deles. Assim, encerra a matéria da revista digital Sabá. Aqui, rapidamente, trazendo o título de outras matérias, Amor e Destino. Demetios Demir acabou de se casar, mas já há problemas no paraíso. Demetios Demir, a estrela das séries. Meu Amor e Meu Destino e Meu Nome é Farah casou-se no ano passado. Infelizmente, já existem rumores na mídia turca de que a relação entre a estrela da série turca e o popular músico está em crise. De onde vêm tais suposições? E a matéria diz exatamente ali o que está no site Sabá, né? Que essas suposições vieram depois do aniversário da atriz Demetios Demir, que alguns fatos começaram a surgir e algumas fontes começaram a trazer essas informações. E aqui é um site espanhol, o Divinite, que diz Demetios Demir e Ogurhan Kolt estão em crise. A atriz saiu de casa após uma discussão segundo a imprensa. Divinite também trouxe na matéria que essas suposições já saíram no passado e que não é a primeira vez que o casal teria uma crise. Então, como eu falei, matérias do mundo todo falando sobre o assunto. Então é isso pessoal, trazendo para vocês mais essa notícia, essa especulação, né? Que andou sendo publicada no dia de hoje em vários sites por aí. Mas também quero lembrar a vocês que amanhã é um dia bem especial novamente para o ator turco Djan Yaman. Ele estará novamente num evento beneficente para conseguir aí doações para o seu novo projeto. E a gente fica na torcida, né? Que ele consiga aí doações, né? De peso para que esse projeto possa acontecer. Já está rolando, a gente sabe. Mas quanto mais ele conseguir, mais grandioso esse projeto será e ajudará em muitas pessoas. Agradeço muito a sua presença aqui no canal. Deixo aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve com novas notícias. Fui! E a gente se vê em breve com novas notícias. E a gente se vê em breve com novas notícias.